Esta é a 4ª Exposição Coletiva de Pintura Infantil, resultado do trabalho feito por pequenos artistas de diferentes escolas da cidade de Maputo, cuja idade varia entre os 3 aos 13 anos. Aqui encontram-se expostas 60 obras que representam a Escola de Artes Clásicas. A arte integra o processo biológico da evolução humana em um conjunto de meios importantes para o desenvolvimento da criatividade na criança. Daí que a nossa reportagem conversou com algumas crianças que puderam participar deste trabalho. Bom, podes falar um bocadinho dos quadros que tu fizeste? Como foi fazer? Se te inspiraste em algum outro quadro ou outra coisa parecida? Para começar, os quadros quase todos não foram fáceis para fazer. Quando tu fazes um quadro, tens de estar inspirada. Tu não fazes um quadro só por fazer. Tens que gostar de fazer. O que te veio à cabeça para fazer cada um destes quadros? Muitas coisas. Muitas coisas. E o que significa para ti esta exposição? Tem muita gente que está aqui e que está a apreciar o teu quadro. O que significa para ti? Muitos. Significa muito porque gostaram. Gostaram de mim. Fais-me feliz. Gostei muito do quadro de algumas pessoas porque são pequenas, mas já sabem comprar bem. E tu não participaste desta exposição? Por quê? Não, não estou nesta escola de pintura. E tens um conselho para deixar para aquelas crianças que pensam que infelizmente não conseguem desenhar e pintar conforme estes quadros? Eu acho que essas crianças deviam tentar. O que só tem dado é que vão saber se conseguem ou não. E aonde júlio? Que mensagem para deixar para as crianças do mundo inteiro? Eu queria que as crianças fossem felizes, que estudassem, que portassem bem, que assim é que vão conseguir chegar a algum lado. O que é que estás a achar desta exposição? Muito bonita. É, bonita. E que eu acho que isto é preciso. Muita atenção, muita força e querer gostar de fazer uma coisa destas. Tem quadros aqui, muitos giros. Existem crianças que pensam que não conseguem fazer. Qual o conselho que deixas para elas? Que elas não pensem assim. Pensam que elas vão conseguir. Podem ter. Olha, há quem pensou assim, mas fez uma coisa bonita. Uma mensagem para as crianças. Fiz dentro da criança e que continuem a pintar. Bem ao passo vivo. Este ateliê de artes fiz a tornar-se um espaço vivo. E portou os novos conhecimentos que transmitem sentimentos e pensamentos, criando formas e vidas nas coisas. Se você é machista, responsável por esta exposição, valoriza um pouco mais acerca destes trabalhos. Isto é um trabalho de sensivelmente seis anos. Eu já fiz com crianças há três anos. Desde que me recebi, eu pensei em trabalhar com crianças, porque era a minha paixão. Crianças. Então, esta é a quarta exposição. Então, este é o resultado de 160 crianças trabalhando comigo. Então, há pequenos que já estão aqui em quadro, há alguns anos atrás. Porque são pequenos vestidos, né? Começa dos três anos, tem até com dois, mas depois pode fazer. Fazendo os três, os quilos. Então, tratando-se do Dia Internacional da Criança, qual será a mensagem que se quer trazer com esta exposição feita por crianças? Olha, eu só quero incentivar os pais. Isto é mais uma coisa boa que as crianças podem prestar com elas. E que isso é como um bichinho que pinta uma vez, pincela outra e nunca mais deixa de pintar. Mesmo que ela um dia deixe uma faixa idária e a criança desliga-se um pouco da pintura. Mas ela mais dá conta outra vez a pintura. E é uma coisa boa, um incentivo bom. Porque agora é só computador, televisão. Então, isto é mais uma alternativa e boa. Porque ela passa o seu sentimento para a tela. E nós que vemos a tela também julgamos com o nosso sentimento que ela pinta. É importante salientar que a prática educativa não está só na mente ou no dom. Também na capacidade das crianças poderem experimentar novas coisas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma